Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 108, é o verso 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Esse é um salmo de vitória. Ao longo dos seus 13 versos, Davi declara a certeza de que a sua vida está firme no Senhor. Por isso, ele louva, ele rende graças a Deus, ele reconhece que a sua misericórdia está acima dos céus e a sua fidelidade além das nuvens. Porém, no final desse salmo, Davi diz algo extraordinário, algo que Deus faz. Ele diz que Deus presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Que grande verdade Davi nos revela. Davi não está dizendo que não podemos recorrer às pessoas para nos ajudar em nossas angústias, em nossos momentos difíceis. Muitos de nós sabemos que em muitos momentos complicados da nossa vida, Deus coloca pessoas bondosas, pessoas especiais para nós, pessoas que nos oferecem o seu ombro amigo para chorarmos, nos oferecem um colo, um conselho, uma orientação. Porém, como seres humanos, a despeito disso, nós somos limitados e conseguimos ir até um determinado ponto e nada mais podemos fazer. Agora, quando em nossas angústias nos voltamos para Deus e buscamos dele o alívio, ele não é limitado em seus recursos. E o mais importante é que ele conhece todos os nossos limites, todas as nossas fraquezas e todas as nossas forças. Em um dos livros intitulados O Cuidado de Deus, com mensagens escritas por Ellen White, na página 51, encontramos o seguinte pensamento. É verdade que virão desapontamentos, temos que esperar tribulação, mas precisamos confiar todas as coisas, grandes e pequenas, a Deus. Ele não fica perplexo pela multiplicidade de nossas tristezas, nem sobrecarregado demais pelo peso de nossos fardos. Seu vigilante cuidado se estende por todos os lares e atinge cada indivíduo. Ele se interessa em todos os nossos negócios e sofrimentos Algumas coisas me impactam nessa declaração. Primeiro, ela diz que Deus não fica sobrecarregado com os nossos fardos. Segundo, Ele se interessa pelos nossos negócios e sofrimentos. Quando eu olho para tudo isso, para quem é Deus e como Ele se interessa pelas minhas angústias, eu compreendo melhor porque Davi nos diz que Ele presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Davi escreve isso porque ele tem a consciência de que o homem é finito, mas Deus é infinito. O homem é fraco, mas Deus é forte. O homem é limitado, mas Deus é ilimitado. O homem é dependente, mas Deus é soberano e está sobre tudo e sobre todos. O homem é criatura, mas Deus é o criador e o mantenedor. Eu não sei qual é a angústia que está tomando conta do seu coração e dos seus sentimentos hoje. Talvez seja por uma crise familiar, conjugal, desemprego, doença, covid, incerteza quanto ao seu futuro profissional, seja qual for o motivo, eu quero desafiar você hoje a colocar as suas angústias no colo de Jesus. Ele tem para você hoje o conforto. Ele tem para você hoje o alívio e a paz que você tanto necessita sentir. Obrigado porque a tua palavra hoje nos deu a segurança de que o Senhor é um Deus presente em todas as nossas angústias, de que o Senhor olha para elas e de que o Senhor está inteiramente à disposição com o teu ilimitado amor, com a tua ilimitada graça e a tua ilimitada misericórdia. O Senhor está disposto a nos estender graça, suporte e toda a tua misericórdia nesse dia. Pai querido, olhe para as nossas angústias. Alivie as nossas angústias. E o Senhor tem métodos e maneiras que nós desconhecemos. Muitas vezes nós queremos ir por caminhos que humanamente são limitados ou até mesmo buscar auxílio humano que até certo ponto, em algum momento, nos ajuda. Mas Senhor, o Senhor é o Deus ilimitado. E o Senhor tem ilimitados recursos para nos oferecer e sobretudo para aliviar os nossos fardos e as nossas angústias. Por isso, Senhor, nos entregamos aos teus cuidados nesse dia com a certeza de que sentiremos paz, alívio e nos sentiremos muito melhores. E é com esse sentimento que nós nos colocamos mais uma vez em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus porque Ele alivia os nossos fardos e nos traz paz e alivia as nossas angústias. Que Deus te dê um dia hoje de paz. Te dê um dia de bênçãos, um dia de vitórias. E não esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando. Não esqueça de deixar abaixo também os seus pedidos, os seus agradecimentos, porque queremos juntos caminharmos nessa corrente de fé e intercessão. Um grande abraço e com a bênção de Deus nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.